E a gente continua esse giro de notícias, trazendo a informação que parlamentares entraram com um pedido de notícia crime na noite dessa quarta-feira, quanto o deputado federal, Nicolas Ferreira, após ele ter se manifestado em plenário. Ele usou uma peruca e se apresentou como Nicole. Acho que todo mundo acompanhou isso aqui, mas a gente tem um vídeo para vocês. Boa tarde a todos. Hoje o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui. Hoje eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem me perguntar, Qual que é o perigo disso, deputada Nicole? E eu respondo. Sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Eu, por exemplo, posso ir para a cadeia, deputado, caso eu seja condenado por transfobia. E por quê? Porque eu xinguei, porque eu pedi para matar? Não. Porque no Dia Internacional das Mulheres, há dois anos, eu parabenizei as mulheres xixis. Ou seja, na verdade é uma imposição. Ou você concorda com o que eles estão dizendo, ou caso contrário, você é um transfóbico, homofóbico e preconceituoso. E aqui eu não estou defendendo o meu umbigo, a minha liberdade. Eu estou aqui para poder dizer que eu estou defendendo a sua liberdade. A liberdade, por exemplo, de um pai recusar de um homem de dois metros de altura, um marmanjo, entrar no banheiro da sua filha sem você ser considerado um transfóbico. Liberdade das mulheres, por exemplo, que estão perdendo o seu espaço nos esportes. Estão perdendo o seu espaço até mesmo em concursos de beleza, senhores. E pensa só isso. Uma pessoa que se sente simplesmente algo impõe isso para você. A Apple, por exemplo, hoje ela está homenageando no Dia das Mulheres um homem que se sente uma mulher, que inclusive é um ativista da obesidade. A Hershey's, por exemplo, também colocou um homem que se sente uma mulher na propaganda das mulheres. Então aqui eu vou tirar, porque eu sou gênero fluido, e aí eu volto aqui para o Nicolas Homem aqui, para poder dizer o seguinte, mulheres, vocês não devem nada ao feminismo. Pelo contrário, o feminismo que exalta mulheres que nada fizeram pelas mulheres. Simone de Beauvoir, que em 77, assinou uma frente pela legalização da pedofilia. A esquerda fica em silêncio isso e tenta ficar impondo para as mulheres que ser corajosa, ser brava, ser uma pessoa de virtudes, isso é um monopólio da esquerda, isso é uma mentira. Isso não é um monopólio do feminismo, isso é algo humano. Ser corajoso não cabe só aos feministas, pelo contrário. Maria, Ruth, Esther, todas essas mulheres são deixadas de lado pelo feminismo. Então, mulheres, retomem a sua feminilidade. Tenham filhos, amem a maternidade, formem a sua família, porque dessa forma vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas. Por fim, parabéns mulheres, sem vocês nós não seríamos nada. Obrigado, presidente. E para comentar esse assunto também, já que cinco deputados, eu acho que esse número atualizou, inclusive, e um senador, assinaram a representação pedindo a cassação, inclusive, do mandato do deputado Nicolas Ferreira, e nós trouxemos aqui ao Meio Dia em Brasília, a deputada federal Duda Salaberti, que é uma das autoras dessa representação, para comentar com a gente esse tema e falar, principalmente, o deputado Nicolas Ferreira tem que perder o mandato? Duda, deputada Duda já está aqui com a gente, tudo bem? Seja bem-vinda ao Meio Dia em Brasília. O seu microfone está mutado, deputado, por gentileza. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu que agradeço a gentileza, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília conversar com a gente. Deputado, a princípio, como vocês se sentiram e depois? O deputado Nicolas Ferreira merece perder o mandato? Primeiro, há que entender que nós vivemos a maior crise econômica da história do Brasil. E o que se espera do Parlamento Brasileiro é justamente o debate sobre a grande política e alternativas para a superação da crise econômica e mitigação da crise climática. Independente do ponto de vista político e ideológico, nós temos que nos somar para o Brasil voltar a crescer, já que há 10 anos o Brasil está estagnado economicamente. Então, é lamentável que um parlamentar, perante esse contexto que nós vivemos, suba na tribuna para fazer caricatura, deboche e cometer falas preconceituosas contra um grupo que foi historicamente violentado, excluído e marginalizado, que é o de pessoas travestis e transexuais. Segundo o Superior Tribunal Federal, transfobia é um crime inafiançável. Então, nós não podemos tolerar que pessoas ou parlamentares usem ou tentem usar a imunidade parlamentar para poder fazer falas preconceituosas, criminosas ou intolerantes. Quem vai definir se ele vai ser cassado ou não é o Parlamento. Hoje, a narrativa que circula aqui no plenário é de que pelo menos um terço dos parlamentares defende a cassação por quebra de decoro parlamentar. Não sou eu que tenho que decidir se tem que ser ou não. É justamente o regimento interno da casa, o que nós entendemos como respeito à casa, como respeito ao povo e como decoro. Então, se houve uma quebra de decoro, na minha opinião, sim, houve uma quebra clara de decoro. E mais do que isso, no respeito ao grupo historicamente marginalizado, que é de pessoas travestis e transexuais e transfobia a crime, e elas têm que pagar, arcar com as consequências pela imaturidade desse respeito da atitude dele. Deputada, aproveitando já, deixa aí que a senhora comentou em relação a um terço dos parlamentares defenderem a cassação do Nicolas Ferreira. Esse tema é um tema complexo e muita gente... A gente perguntou, procurou, nós procuramos vários parlamentares para comentar o assunto. Geralmente, o Meio de Brasília é um programa de debates e a gente não conseguiu ninguém em defesa do deputado Nicolas Ferreira nesse assunto, já que é um assunto de fato, assim, foi algo que foi impactante e nenhum deputado quis defendê-lo nesse momento. O próprio Nicolas Ferreira também não esteve aqui no Meio de Brasília para comentar o assunto. Agora, deputada, como é que está a questão da representação? Eu recebi um áudio mais cedo, mas deputados aderiram à representação? Bom, a notícia que tem é que partidos se somaram para entrar com uma representação pedindo a cassação do deputado Nicolas, ou uma punição. Então, até onde chegou a informação a mim, partidos que assinaram foram PDT, PSP, PSOL, Rede, PCdoB, parece que o PT também, parece que até o Podemos talvez entre também. Então, são partidos, mais do que os parlamentares, a organização partidária refutando isso. E há um fato importante que, quando eu cheguei no plenário ontem, parlamentares da direita, da esquerda, do centro, do chamado centrão, queriam estar a solidariedade a mim. E porque se sentiam também atacados perante aquela atitude risível, caricata, e que nada melhora o Brasil. E, para além disso, nós do Cabinete Compartilhado, que somos deputados e um senador, Alessandro Silveira, entramos também com uma queixa-crime no STF, a fim de que o Nicolas responda também criminalmente perante o STF pela fala transfóbica dele. Perfeito, deputada. Tem até um discurso aqui, temos a deputada Amália Barros, que é deputada federal pelo Mato Grosso. Ela defendeu, vocês vão querer caçar todos que têm a mesma opinião? Ela comentou aqui, Amália Barros. Como é que vocês estão enxergando isso, deputada? Há um discurso amplo lá, tem uma parcela ainda dos deputados que ainda avaliam que, como o pessoal fala, o famoso mimimi. Acham que a dor do outro é considerada mimimi. Mas como é que vocês avaliam isso internamente? O que vocês pretendem fazer, além dessa notícia-crime, mas eu falo assim, de uma maneira mais geral, de projetos para defender também transexuais, as próprias mulheres também, e a comunidade LGBT como um todo? Primeiro, nós temos que seguir o entendimento da Suprema Corte Brasileira, que é o STF. e as leis brasileiras. Transfobia é um crime inafiançável. Relativizar a transfobia é relativizar o racismo no Brasil. Então, chamar de mimimi racismo, chamar de mimimi transfobia, chamar de mimimi crimes é endossar o crime e ser, inclusive, comparsa do crime. Isso é uma questão a que se dizer. Fazendo um paralelo, seria, e é inaceitável, no dia da consciência negra, algum parlamentar subir na tribuna, se pintar de preto e fazer um discurso racista. A sociedade e o parlamento não toleram mais isso graças a vitórias e conquistas da luta antirracista do Brasil, que não tolera mais preconceito dessa ordem. E nós temos avançado na luta em defesa dos direitos de pessoas travestis transexuais. 90% das travestis transexuais são da prostituição, porque são expulsas do mercado formal de trabalho. 91% das travestis transexuais de Belo Horizonte, segundo a UFMG, a maior universidade pública do Brasil, não concluí o ensino médio. 41% das travestis transexuais do Brasil estimulam que se tocou HIV. 6% das travestis transexuais de Belo Horizonte, segundo a UFMG, foram expulsas de casa com menos de 13 anos de idade. 80% dos assassinatos contra travestis transexuais no Brasil ocorreram com uma violência exagerada, hiperbolizada. Então nós estamos discutindo aqui questões básicas de dignidade e direito humano. Isso extrapola questões ideológicas, tendo total convicção de que a direita não concorda com isso, que a esquerda não concorda com isso, e com o ser que não concorda com isso. O debate aqui não é ideológico, nós estamos discutindo aqui qual é a concepção de ser humano que nós temos. Porque nem direito ao sol é dado uma travesti, porque dificilmente você encontra uma travesti de manhã comprando pão na padaria. Só nos é dado a esquina de madrugada. É esse o modelo de sociedade que nós queremos? O modelo de sociedade em que um grupo, 90% dele, encontra com uma única forma de gerar renda à prostituição? É esse o modelo de sociedade que nós queremos? Então, na verdade, não tem mimimi nenhum. Nós estamos discutindo aqui um avanço do Brasil que se refere às pautas constitucionais que estão escritas na Constituição com respeito à dignidade humana. E mais do que a Constituição, é um tratado da humanidade com respeito à dignidade humana. Deputada, foi feito um questionamento mais cedo aqui no chat, vale a pena eu comentar. tem um pessoal comentando que talvez essa atitude aí não tem nem como mencionar, né? Usar uma peruca em plenário realmente foi uma atitude que muita gente considerou como molecagem, né? Para talvez tirar o foco, tirar a atenção da questão das joias. A senhora avalia que uma coisa pode estar ligada à outra ou realmente só foi um ato de impulsividade, transfobia e etc. não tem nada a ver com a questão das joias aí do Bolsonaro. Já em 2020, eu me tornei a pessoa mais bem votada da história do Legislativo de Belo Horizonte, com quase 40 mil votos. E o deputado, na época o vereador Nicolas Ferreira, ficou em segundo lugar atrás de mim. Convivi dois anos na Câmara Municipal de Vereadores com esse parlamentar. E ele tem uma análise de conjuntura muito pobre, muito egóica, autocentrada e tem muita dificuldade cognitiva, inclusive, de analisar a política em uma dimensão mais macro. Então, eu acredito que não tem relação em criar uma cortina de fumaça para blindar o Bolsonaro, porque esse parlamentar tem muita dificuldade de análise política para tal. Embora seja uma coisa que seria óbvia, mas ele tem uma certa dificuldade nesse ponto. Então, eu digo isso com tranquilidade, porque no Dia das Mulheres do ano passado, ele fez um discurso na Câmara de Vereadores extremamente violento contra as mulheres. Ele assumiu, na época, a parte do orador que tem 15 minutos de fala para atacar as mulheres nas suas falas, para atacar as lutas feministas. Então, assim, todo dia 8 de março ele faz isso. Só que agora, o Brasil antigo do ódio perdeu nas urnas. O Brasil já mostrou que não aceita mais um país polarizado, um país de violência, que era praticado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo perdeu nas urnas. E agora, a repercussão que teve no Níquos é mais uma prova de que o parlamento também não está aceitando isso, porque não sou eu, Duda, que está falando, é o parlamento. O presidente do parlamento, Arthur Lira se posicionou contrário à fala do Níquos Ferreira e se testou solidariedade a nós. Tem o comentário aqui, deduziar, que ele comentou assim, sou totalmente contra esse mínimo, mas calar ele é censura. Deixa eu, coloca na tela, por gentileza, deduziar. O que a senhora avalia, deputada? A senhora avalia que calar o Níquos Ferreira nesse momento é censura? Ninguém está defendendo calar o Níquos Ferreira, ninguém está defendendo calar ninguém. Nós estamos apenas defendendo a aplicação da legislação. As pessoas podem falar o que quiserem no Brasil e no mundo e arcar com as consequências do que estão falando. Não há nenhuma legislação, nenhuma atitude que proíba as pessoas de falarem no Brasil. As pessoas podem falar o que quiserem e vão arcar com as consequências. As pessoas podem fazer o que quiserem no Brasil e vão arcar com as consequências no ponto de vista penal, no ponto de vista civil, no ponto de vista moral, no ponto de vista religioso. Então, ninguém está querendo calar ninguém. Nós queremos apenas que as pessoas sejam responsabilizadas por suas práticas. Perfeito. Agora, deputada, quais serão os próximos passos agora, a partir de agora, em relação a isso? O que é que vocês pretendem fazer? Já foi, teve a representação, ok, notícia crime? Tem mais alguma iniciativa, tem alguma novidade prevista? Ou até o momento está no que foi anunciado, saiu na imprensa, nos veículos de comunicação? Tem-se novos passos, mas só um parênteses no novos passos. Eu acho que me incomoda muito ter que usar a estrutura, público, espaço de debate para poder discutir essa questão. Eu queria estar discutindo, por exemplo, mecanismos de mitigação frente à crise climática, vendo o que nós estamos acontecendo agora em São Paulo, por exemplo, com as chuvas torrenciais. Eu queria estar discutindo, por exemplo, o impacto da mineração de Minas Gerais que tem agudizado a crise hídrica. Eu queria estar discutindo, por exemplo, o processo de diminuição do desmatamento na floresta amazônica e defesa do cerrado. Eu queria estar discutindo o impacto da lei Candi que deixou que Minas Gerais recebeu, nos últimos 10 anos, 100 bilhões de reais em questões fiscais. Eu queria estar discutindo questões mais profundas para o Brasil, como revogar a reforma do ensino médio e outras questões. Então, eu quero acabar rápido com esse assunto para voltar para um grande debate. mas, se nós estamos aqui discutindo o Brasil que nós queremos, isso passa também por um código de ética e de respeito entre as diferenças. Eu mostro a tese, o outro lado eu disse, chegamos na síntese. Então, para responder e terminar, nós vamos hoje conversar com o ministro das Relações Institucionais, que é o Padilha, vamos conversar com o ministro dos Direitos Humanos para que o próprio executivo se manifeste também contrário a qualquer ato preconceituoso. Deputada, muitíssimo obrigada por sua gentileza, obrigada por vir ao Meio Dia em Brasília esclarecer esse fato e, principalmente, esclarecer o seu ponto de vista sobre essa questão, já que eu imagino que a senhora tenha sido uma das mais atingidas nesse momento pela fala, inclusive eu vi que a senhora se manifestou em plenário também ontem, eu acompanhei o caso e, de fato, obrigada por vir aqui esclarecer e lançar luz sobre esse tema. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, não há democracia sem jornalismo plural. Obrigada. 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 Obrigada.